Vou falar um bocado sobre a forma como eu organizo o meu material e o distribuo na MetaWorkstation. Este é o gavetão maior da estação, é onde opto por pôr também os ítems de maior dimensão, onde posso arrumar as minhas agulhas, as minhas luvas, os produtos desinfetantes. O brutal é que a configuração pode ser mudada e ajustada exatamente como mais gostamos. Depois, tem aqui três gavetas principais, onde podemos dividir o resto do nosso material, também com o mesmo tipo de secções. Estas peças saem muito facilmente e podemos reorganizar tudo novamente com mais cremes. É brutal, propomos os nossos cremes, os campos cirúrgicos, as nossas máquinas de tatuar, enfim, todo o material que nós precisamos para tatuar. Isto temos três, podemos sempre reservar uma para os nossos projetos e desenhos. Esta gaveta do topo, eu prefiro escolher para o material que tenho de organizar primeiramente. Normalmente é os caps, de tinta, os clip-quart-sleeves, se precisar, neste caso uso o sistema wireless. A magia da Workstation é este aproveitamento lateral brutal, como podem ver aqui as tomadas. Bem, o acesso é brutal para as fontes de alimentação. Temos aqui estas gavetinhas brutais, onde podemos organizar a nossa tintinha toda e ter uma visão sobre as tintas. No outro lado, está uma exatamente igual, onde dá para colocar uma vasta gama de cores. Sem dúvida, o espaço não é reduzido todo. Sem dúvida, o espaço não é reduzido todo.